Fala galera, eu sou o Drey e bem-vindos ao canal Drey no Play. Tenho certeza que vocês conhecem a disputa entre os players para defender seu console preferido, né? Vai ver que você até já participou de uma discussão dessas, fala a verdade. Ah, eu sou muito melhor porque... Pare, vai, eu sou muito superior pelo fato de... Vamos abaixar a bola aí, gente. Mas nesse vídeo eu não vim pra falar qual é melhor ou pior. Pra falar a verdade, não vim nem falar sobre a nossa geração atual de videogames. Eu quero voltar um pouco no tempo, lá na geração dos 16-bits e comparar um game do Super Nintendo e do Mega Drive que tinha o mesmo título. Por exemplo, hoje em dia temos games multiplataforma, como as séries Battlefield, Call of Duty, FIFA, GTA V, Assassin's Creed e por aí vai. Existem alguns comparativos entre esses games que mostram qual jogo se sai melhor num console do que no outro. Mas a diferença entre eles são muitas vezes pequenas. Alguns detalhes apenas como serrilhados, efeitos de luz, frames por segundo e coisas do tipo. Nos consoles antigos também existiam essas diferenças em alguns games multiplataforma. Os comerciais de televisão da época eram bem explícitos, e sempre batalhavam pra mostrar a vantagem de um console em cima do outro. Vejam um exemplo. A Sega Genesis tem processamento de blast, a Super Nintendo não. Então o que faz o processamento de blast? Algumas diferenças entre os jogos não eram tão grandes. Em alguns casos só se mudavam alguns detalhes gráficos ou efeitos de sombra no cenário. Porém existiam títulos que eram completamente diferentes na jogabilidade e experiência. Vou mostrar aqui um exemplo desses, dando minha opinião sobre ele. Quero também que você opine sobre qual achou melhor, ou se jogou qual te agradou mais na infância, ok? Vamos lá. O jogo que trago é o nostálgico Aladdin. O Aladdin do Super Nintendo foi desenvolvido pela Capcom em 1993. Já a versão do Mega Drive foi desenvolvido pela Virgin Interactive, e também foi lançado no mesmo ano. O jogo é do gênero ação e plataforma, e como podem imaginar, é baseado no filme Aladdin de 1992, produzido pela Disney. O enredo do game é simples como no filme. Jafar está à procura da Lâmpada Mágica que fica guardada na Caverna das Maravilhas, mas o problema é que somente alguém de coração puro pode entrar lá, e não é o caso de Jafar. Ao mesmo tempo que isso acontece, Aladdin e Abu estão fugindo do mercado de Agrabah porque tinham acabado de roubar um pão, e na fuga encontram uma jovem misteriosa, porém acabam sendo pegos pela guarda real. A jovem acaba se revelando como Jasmine, a filha do sultão, e diz ter fugido do castelo porque seu pai queria que ela se casasse à força. Jafar propõe uma troca pra Aladdin. O único jeito de adquirir em liberdade era trazendo a Lâmpada Mágica até ele, e Aladdin aceita. O grande problema é que enquanto Aladdin está longe da cidade, Jafar acaba controlando a mente do sultão e tentando forçar Jasmine a se casar com ele pra que possa dominar Agrabah. E como vocês sabem, Aladdin deve voltar e salvar a princesa e o reino. Não tem como ler essa história e não se lembrar dos antigos games de Prince of Persia, né? Isso acontece porque tanto Aladdin quanto Prince of Persia têm influências dos contos de As Mil e Uma Noites. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a história dos games Prince of Persia 1 e 2 que fiz aqui no canal pra vocês assistirem, ok? Então voltando ao game, logo de cara você já consegue perceber uma boa diferença entre eles, né? Os gráficos do Mega Drive são ótimos, que me dá uma melhor impressão do jogo. Isso porque a versão do Mega contou com a participação de animadores da própria Disney no processo de desenvolvimento, deixando tudo mais encantador. Em compensação, as paletas de cores usadas no Super Nintendo são maiores do que no Mega, reproduzindo mais cores ao mesmo tempo e dando mais vida ao cenário e personagens. Nesse sentido, ainda prefiro as animações do Mega Drive, acho que a fluidez do jogo acaba se saindo melhor. Não demora muito também pra notar outras diferenças, como a espada que Aladdin carrega no Mega Drive, e por outro lado seu companheiro Abu o seguindo o tempo todo no Super Nintendo. Olha, em questão a fidelidade com o filme, eu prefiro ter a Abu como companheiro e pular nas cabeças dos guardas desviando deles, do que ter uma espada na mão e sair matando todo mundo. Mas aí é questão de gosto. O desafio que as duas versões trazem são bem diferentes também, porém incríveis dos dois lados. Eu acho o jogo mais difícil no Mega Drive do que no Super Nintendo, tanto que o principal contra da versão do Super é que o jogo é curto e fácil. Percebo também que a qualidade sonora dele no Super Nintendo é melhor do que na do Mega Drive, pelo menos pra mim. O que vocês acham? Ouçam aí. Um fato curioso é que o próprio Shinji Mikami, conhecido como pai de Resident Evil e que trabalhou como designer no Aladdin do Super Nintendo, confessou que a versão lançada para a Mega Drive é superior devido ao seu visual. Eu acho que as duas versões são ótimas, é muito pessoal responder que um é melhor que o outro. Sinto bastante carinho pelo Aladdin do Mega Drive, porque foi a versão que joguei na minha infância. Mas hoje em dia, a do Super Nintendo conseguiu me conquistar e me chamar mais atenção, e acabo ficando com ela como preferida. Existem outros títulos multiplataforma também, com certas diferenças, como Jungle Book, Tartarugas Ninjas, Mortal Kombat, etc. Mas resolvi trazer este Aladdin porque já é um game que traz essa polêmica há um tempo. E minha grande pergunta é, qual das duas versões você prefere? Deixa aqui nos comentários, me diz quanto esse jogo é nostálgico pra você, se zerou ele ou não, se nunca jogou e está prestes a começá-lo agora. Enfim, se achou o vídeo interessante e quer mais assuntos desse tipo, comenta aí pra eu saber sua opinião, ok? Vou ficando por aqui então, valeu, até a próxima! Curtiu o vídeo? Então inscreva-se, deixa seu like e comenta!